Hoje eu vou jogar um mapa muito incrível e o oficial que lançou o do Godzilla, onde adiciona vários kajus muito bacanas aqui dentro do Minecraft. Tem uma missão em particular onde você vira o poderoso Godzilla e enfrenta o Gigan, o Mecha Ghidorah, o Ghidorah e outros kajus nostálgicos, então vale a pena você assistir até o final. Porque nesse vídeo aqui eu meio que completo o mapa inteiro. Então basicamente é um filme, um filmão de todos os kajus aqui dentro do Minecraft. Então já vale o seu gostei, já vale a sua inscrição, pega uma pipoca, pega aquele refrigerante gelado e assiste até o final pra você entender toda a história. Tem até o Shin Godzilla, mano. Tem uma fase do Shin Godzilla onde a gente tem que proteger a cidade da invasão, do ataque do Shin Godzilla. É muito bacana esse mapa aqui, sem contar que ele é oficial do próprio Minecraft. Fala aí galera, eu sou o Loki e hoje estamos aqui com um mapa maravilhoso de Godzilla para o Minecraft. Vocês pediram pra eu trazer esse mapa que ninguém esperava que ia chegar, mas chegou e adicionou vários kajus aqui muito divertidos e muito legais. Pelo que eu vi no trailer já deu pra ver que tinha o Mecha Godzilla, tem também o Mecha Kong, tem também o Mecha Ghidorah, o Ghidorah normal, o Gigan e vários outros kajus. Tem os kajus antigos, tem os kajus novos. Tá um mapa muito divertido de jogar e pelo que eu entendi, a temática é como se eu estivesse no cinema, onde tem quatro salas de filmes de Godzilla. A primeira sala tem um filme de Godzilla ali, bem antigo, como vocês podem ver, que é o Godzilla ainda japonês, tá vendo? Se eu não me engano deve ser um filme ainda preto e branco, tá vendo aqui? Olha que legal, o Godzilla soltando o poderzinho dele e tudo mais, e uma letra em japonês. Temos ali a terceira sala, se eu não me engano é a sala do Shin Godzilla. Temos ali a quarta, que é da sala do Godzilla vs Kong, e a segunda, que é um Godzilla, talvez o Godzilla de 2010, 2005, por aí. Eu acho que não é o Godzilla do novo Monsterverso, mas é um Godzilla mais recente, tá vendo aqui? Muito legal, olha ele aqui invadindo a cidade, muito bacana. Bom, pelo que eu sei, pra gente comprar os ingressos é basicamente aqui nessa máquina, onde a gente pode selecionar, e aí tem ali, ó, Boas Vindas ao Cinema, qual filme você gostaria de ver? Temos aqui o filme número 1, 2, o 3 e o 4. Eu quero muito ver o Godzilla vs Kong, então vou comprar o ingresso aqui, comprar, e agora eu tô com o ticket na minha mão. Bom, vamos dar uma olhada, porque como esse mapa ali tem várias mecânicas, eu quero saber como vai funcionar cada sala. Se eu não me engano, cada sala deve ser tipo uma missão diferente. Ó, temos aqui o Kong lutando contra o Godzilla, olha que imagem maneira, galera. E aqui dentro temos a salinha pra entrar dentro do cinema. Olha que da hora, temos aqui alguns posters. São posters de filmes antigos, família, olha que legal. Tem aqui, ó, um poster bem antigo, com o Ghidorah ali também, o Godzilla. Olha que legal, esse aqui é o primeiro Mechagodzilla lutando contra o Godzilla ali, ó, que legal. Temos aqui o Shin Godzilla, né, dois posters do Shin Godzilla. Temos aqui o Godzilla Final Wars também, que é bem bacana. Temos esse aqui, que é outro filme. Cara, tem muito filme. E esse aqui que é o principal, né, Godzilla vs Kong. Que é o filme mais recente, podemos dizer assim. Tem uma galera aqui fora esperando. E aí, galera, vamos entrar pra ver o filme. Bom, vamos entrar aqui. Ó, tem um cara aqui pra conversar. Não, véio. Oi, véio, tudo bom? Bom, ele falou aqui, aquela criatura voadora que você vê na tela parece um Hellhawk. Pra mim, mas você precisaria ver uma foto para ter certeza. Mas eu precisaria ver uma foto para ter certeza. Bom, se eu não me engano, esse bicho que ele tá falando é um caju que tem dentro da terra oca. Mas eu não sei de onde ele tá vendo dessa tela. Mas tudo bem, porque não tá aparecendo nada. Esse velho tá maluco, mas tudo bem. Bom, pelo que eu tô vendo, tem uns negocinhos apontando aqui. Pra gente sentar exatamente nessa cadeirinha. Então vamos lá, galera. Vamos sentar e vamos ver a nossa primeira missão aqui dentro desse mapa maravilhoso. Então desligando as luzes, vai começar o filme. E lembrando que também é muito importante você deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações de vídeo novo, que é muito importante. Comenta aí embaixo também qual é o seu caju preferido, porque tem várias versões. Agora bora ver aí, ó. Ó, o Godzillazinho nadando. Olha como é que ele vai, ó. Que da hora, mano. Ó, esse é o Kong. Beleza, tá aparecendo uma tela. Ah, é um centro de monitoramento. Ah, da Monarca! Olha, tem uns hologramas ali também. Que bacana, tem os funcionários. Tem a navezinha, mano. Que a gente pode andar com ela. Que bacana, boas-vindas. Sua tarefa será tirar fotos do Kong. Como você sabe, o Kong está contido em um domo. Beleza, ele tá preso. Mas nós não entendemos ele totalmente. É, o Kong é meio difícil de entender mesmo. Ó, estamos monitorando e coletando dados o tempo inteiro. Ah, ele tá mostrando pra mim como é que tá funcionando a base. Você pode treinar fotografia na sala à frente. Ok. Ah, aqui é mais. E ele tá mostrando do outro lado. Ah, ali é onde tem as navezinhas. Você pode encontrar o Kong no veículo antigravidade. Quando vocês forem reunidos, falem com os funcionários. Te desejo sorte. Mano, da hora, hein, galera. Estamos aqui dentro da base da Monarca, mano. Que negócio maneiro. Isso aqui é oficial, galera. Então deve ter algum easter egg do próximo filme que vai lançar ainda esse ano. Que é o filme lá do Kong, Novo Império, né. Novo Império. Eu ia falar inglês com português, mas tudo bem. New Empire. Ou Novo Império. Depende de como você quer falar. Beleza. Temos aqui a base da Monarca. Temos ali a telinha Monarca, né. Temos aqui dois hologramas. Um holograma do Godzilla e outro do Kong. Bem bonito. Temos aqui um... Um cara... Um cientista, talvez, né. Com um olhinho bem esquisito. Olha o olho desse cara. Mas tudo bem. Parece uma bicuruja. Mas deixa pra lá. Ele tá perguntando o seu treinei. Você treinou. Se quiser entrar e encontrar o Kong, vai em frente. Beleza. Ele tá mandando eu em frente. Temos aqui... Ah, essa é a criatura que eu falei pra vocês, galera. Que é tipo um passarinho. Que aquele velho tava falando. Ó, tem um outro cara aqui. Da... Da staff. Usa o veículo antigravidade da Terra. É... Da Terra Oca. Para tirar fotos do Hellhacks. E também do Kong. Os melhores pontos estão marcados como alvos vermelhos. Aponte com cuidado e faça uma imagem. Beleza. Caraca. Olha que da hora, galera. Tipo... Aqui é tipo um centro de treinamento, né. A gente recebeu uma camerazinha. Que basicamente é o que a gente vai receber na missão. Eu acho. Deixa eu dar uma olhada. Ó. Ó. Que da hora. Tirei foto dele. Ó. Esse aqui basicamente é só um treinamento, galera. Eu acho que vai funcionar assim nas missões. Então, deixa pra lá. Vamos então pra missão. Se eu não me engano, a gente tem que entrar naquele... Naquela nave espacial e entrar dentro da Terra Oca. Mano, vamos lá. Vamos conversar com o cara aqui. Beleza. Tem ali as pontuações. Beleza. Estamos aqui. Todos prontos. Você quer começar. Ok. Beleza. Vamos lá. Escolhi o cenário. Escolhi o cenário. Ó. Ó. Que da hora. A nave espacial. Eu tô ali basicamente ali dentro? Eu acho que eu devo estar, né? Deixa eu ver. Ó. Tô aqui. Tô aqui, galera. Ó. Tá iniciando. Vai abrir ali. Que da hora. Mano do céu. É como se eu estivesse abrindo um hangar, né? E eu entrando dentro do domo. Ó. Caraca. O Kong tá coçando o bombãozinho dele. Ó. Já tá aparecendo um bagulho pra tirar foto ali. Beleza. Errei uma foto, mas acertei a outra. O Kong tá coçando o bombom. Vamos chegar pra atrapalhar? Eu não quero atrapalhar o Kong, não. O Kong tá tranquilo ali na dele. Mano, olha o Kong, velho. Gigantesco. Ó. Nossa, velho. Errei três agora, galera. Tô me andando muito mal. Beleza. O Kong olhou alguma coisa. Vou me concentrar aqui. Ai, caraca. Eu tô errando as fotos, velho. Beleza. Acertei agora. Às vezes eu acho que tem que pegar bem no meinho. Bem na meiuca. Ó. Bem na meiuca. Bem na meiuca. Acertei agora. Eita. O Godzilla chegou. Quebrando o domo. Galera, eles vão tretar, será? Ah, claro que vai tretar, né? O Kong vs Godzilla, burrão. Ó. Tá um encarando o outro, mano. Que cena bonita. Eita. Vai dar um tapão? Nossa. Deu um tapão na cara. Ó o socão. Ah. Perdi o time da foto. Ai, eu fiquei olhando pra briga, galera. Porque a briga tá mó insana, velho. Ó. Ó a rabada, rabada. Eita, derrubou. Derrubou, galera. Caraca, mano. O Godzilla tá dando um pau no Kong, tadinho. Ah, deixa eu ver. Ah. Tira foto. Pelo amor de Deus, eu sou um péssimo fotógrafo. Mas também, tirar foto no momento da batalha é meio difícil, né, galera? Tem muita coisa pra ver. Olha isso. O tapão que ele tomou. Ó. Ó. Vai carregar. Terror. Laser beam. Galera. Ó o poderzão. Ó o poderzão. Ó o poderzão no Kong. Tadinho do Kong. Meu Deus. Pegou no Kong, família. Caraca, mano. Caraca, mano. O Godzilla acabou com o Kong. Vai embora. Meu Deus do céu. Tchau, Godi. Tá indo embora. Caraca, conseguimos completar a missão. Mas eu não sei se eu fui bem. Na verdade, eu acho que eu fui bem mal. Porque eu tiro um monte de foto errada. Mas vamos ver a nossa pontuação. Porque eu acho que é isso, né? Ou se a gente passou de fase. Perfeito. Tem alguma coisa errada. Porque, tipo assim, eu não fui tão perfeita assim, não. Mas tudo bem, jogo. Muito obrigado. Beleza. Bom, a gente tirou 20 fotos perfeitas, eu acho, né? Terminamos, então, essa missão aqui. Bom, agora eu acho que eu tenho que voltar para o cinema. Para ir para as outras salas. Então, deixa eu conversar com essa mulher aqui. Ó, voltar para o cinema. É isso mesmo. Sim. Beleza. Voltamos aqui para a sala do cinema. Ah, ao terminar o jogo, você recebe moedas. Essas moedas podem ser usadas na máquina de brinquedos da loja. Quando você liga a máquina de brinquedos, um item caju na sala de coleção será desbloqueado. Agora, ligue a máquina de brinquedos na loja. Beleza, galera. Então, pelo visto, a gente ganhou algumas moedinhas que a gente consegue usar na máquina de brinquedos. Deve ter alguma lojinha nesse cinema para a gente utilizar. Bom, mano. Nesse vídeo aqui, família, eu vou tentar jogar ele inteiro, esse mapa inteiro, em um único vídeo. Então, eu vou precisar muito da força de vocês deixando o gostei aqui embaixo. Na moral, não esquece de deixar o gostei e também se inscrever no canal, que é muito importante. E como eu sempre falo, comenta aí embaixo também alguma coisa criativa, alguma coisa legal que você viu no vídeo. Porque eu sempre dou coraçãozinho em todo mundo que está comentando. Bom, essa aqui é a loja, né? Deixa eu dar uma olhada. Mano, olha que legal, velho. Tem várias coisinhas. Tem as sacolas, as bolsas, ó. Tem aqui uma larva, né? Tem aqui outros tipos de caju. Tem as camisetas. Olha que legal, mano. Tem o capacete do Gigan. Os pés do Godzilla. Esses pés aqui que eu não sei de quem é. Tem as camisetas também, ó. A camiseta do Gigan. Uma camiseta do Angus. Uma do Mecha Godzilla. Mecha... Mecha Godzilla. Mecha... Ghidorah. Uma do Ghidorah normal. Esse aqui que eu acho que é aquele bicho lá. Esqueci agora o nome dele. Ghidorah. Ghidorah. Acho que alguma coisa assim. Mano, que da hora. E tem esse outro bicho aqui também, mano. Que é muito conhecido. Só que eu esqueci o nome. Ele parece um besourão. Cometa aí embaixo quem souber o nome desse bicho aqui, galera. Que realmente eu esqueci. Mas eu sei que tem um comercial recente do Godzilla lutando contra ele. E ele é bem famoso também, galera. Tem muita gente que gosta. Ele é tipo um besouro, né? Parece até um Digimon. Tá legal, galera. Essa máquina aqui que a gente tem... Olha, tem umas imagensas aqui, ó. Destróia em um Godzilla do espaço. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vai ganhar, galera. Eu não sei o que pode vir aqui. Mas vamos ver. Ó, a casquinha abrindo. Ai, te ganhei um Godzilla. Ah, queria ganhar um bagulho diferente, mano. Um Godzilla normal. Parabéns. Um item caju foi desbloqueado. Vamos conferir na sala de coleção. Beleza, deixa eu abrir outro aqui por enquanto. Vamos lá. Mais uma bolinha. Beleza, deixa eu ver. O que é que vai vir? Ah, um Mecha. Mas esse Mecha é lindo, hein, mano. Esse Mecha é um Mecha clássico, né, família? É muito legal esse Mecha aí. Eu adoro ele. Tem mais uma bolinha. Mais uma, né? Vamos usar. Vamos usar logo tudo na máquina. Parece aquelas máquinas de Pokémon que eu abri quando era criança. E uns Pokémon sortidos dentro. Aí tinha uns que era legal. Olha, um Gai-Ga. Mas eu acho que eu ganhei um Gai-Ga ou ganhei um pôster do Gai-Ga? Porque os outros apareciam os modelos. Eu acho que dessa vez foi só pôster. Beleza, galera. Não veio nada tão legal assim. Então vamos tentar fazer outra missão. A gente fez a do Godzilla vs Kong. Então sobram três filmes pra gente. O Godzilla mais antigo. Tem o Godzilla, o número dois aqui. E o Shin Godzilla. Bom, vamos no Godzilla mais antigo. O que eu quero muito ver. A Fúria da Fera Colossal. O Godzilla chega ao continente. Divide os ataques do Godzilla e corra para um local seguro. Ajude os necessitados. E almeje o melhor resultado. Vamos comprar esse aqui. Beleza. Tá mostrando pra mim onde é a sala. Se eu não me engano é aquela salinha número um ali. Ah, essa aqui mesmo. Olha, ela já até abriu aqui. Tá, galera. Vamos ver o que a gente vai fazer. Pelo que eu percebi, cada missão, cada mapinha é diferente. Olha a imagenzinha antiga, cara. Olha isso, a galerinha aqui atrás. Aqui embaixo assustado. Olhando pra ele. Destruindo a cidade inteira. Tá, vamos lá. Entramos na sala de cinema. Temos que sentar no banquinho. O véio tá ali de novo. Deixa eu falar com o véio. Ô, véio. Tá aqui toda hora, véio. Deixa eu falar com ele aqui. Oi, véio. Tá bom? Oi. Oi. Ih, não dá pra clicar? Aqui, ó. As pessoas parecem estar com problemas nesta tela. Queria que pudéssemos ajudá-las. Esse véio só fala umas coisas meio sem sentido, né, véio? Pelo amor de Deus. Tá legal. Vamos lá, galera. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ó. Vai apagar as luzes do cinema. Que da hora, véio. Vai começar. Vai começar o filme. Vai começar o filme. Nossa. O véio maçou da tela lá da Globo. 3, 2, 1 e vai. Ó. Tá escrito Godzilla. Tô chutando, galera. Nem sei se tá escrito Godzilla. Eita. Ó. O Godzilla atacando um ônibuzão. Galera. Meu Deus. Que da hora. Tem um cientista aqui. Tudo pronto. O Godzilla está bem perto. É o apocalipse. Corra para um lugar seguro antes que seja tarde demais. Beleza, galera. A gente precisa talvez correr para um lugar seguro. Eu acho que é isso. A gente tem que pegar esses negocinhos aqui no trem. O que é isso? Eu acho que... Ah. O que é isso aqui? Eita. Eita. O Godzilla está atacando a gente, galera. Eu acho que eu já entendi o de maca na tela. A gente tem que desviar. Mano do céu. Enquanto a gente pega esses negocinhos também. Ai. Droga. Ele quase me acertou. Corre para cá. Ai. Mano do céu. Ele está... Ai. Ele atacou o bagulho. Meu Deus. Ele está atacando a gente, família. Meu Deus do céu. Tem mais um cara aqui. Tem mais um cara. Ai. Droga. Meu Deus. Tem que correr. Corre. Corre. Essa aqui é... Ah. É lata de biscoito, galera. É para comer. Ai. Droga. Deixa eu conversar com o cara aqui do trem. Um dispositivo de comunicação pode estar quebrado. Precisamos pedir resgate, mas não dá para enviar o sinal do SOS com isso. Ai. Droga. Pegou aqui do meu lado. Tá bom. Beleza. A gente precisa fugir daqui, família. Agora para onde a gente tem que ir, eu não sei. Tá. Eu acho que isso aqui são latinhas de comida, né? Que eu peguei. Tem muitas por aqui. Vamos pegar logo tudo, porque eu não sei se a gente vai ficar passando fome conforme a missão vai indo. Mas se eu não me engano, eu acho que já está bom, né? Já pegamos nove, já? Latas de biscoito. São latinhas de biscoito. Da hora. Da hora. Da hora. Tá. Beleza. Dá para subir por aqui? Vamos voltar para lá, para onde a gente estava? Vamos tomar... Ai, droga. Errou. Ai. Consegui. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Consegui fugir, galera. Por aqui não tem como passar. Dá para passar por aqui, ó. Vai. Corre. Vai. Tá. Beleza. Eu preciso ir para o outro lado, mano. O Godzilla está atacando a cidade inteira. Dá para passar por aqui? Dá. Beleza. Vamos voltar para cá. Ai, droga. Ai, droga. Cadê? Para onde que eu subi, galera? Eu subi por uma escadinha. Só não... Aqui, aqui, aqui. Foi por aqui, foi por aqui que eu subi. Beleza, beleza. Tá bom. Eu acho que a gente tem que vir para onde agora, hein? A gente precisa se esconder desse bicho, velho. Para onde que a gente tem que ir, galera? Talvez pelo cima do trem? Talvez seja isso, né? Ah! O bicho burro do caramba, velho. Pelo amor de Deus. Olha o tamanho do Godzilla, hein? Mano, eu estou tentando entender para onde que a gente tem que ir. Porque, tipo assim, eu não sei para onde que a gente tem que ir. Enquanto eu estou desviando dos poderes, dos ataques do poderoso Godzilla. Eu acho que talvez a gente tem que ir por aqui por cima mesmo. Só que eu não tenho certeza. Se pá, acho que é, galera. Deixa eu ver. Mano, mas não dá para pular dali para cá. Não dá. Tipo, eu caio. Esquisito, velho. Não dá para pular, não, eu acho. Eu estou fazendo alguma porrada. Eu não sei. Deixa eu ver. Deixa eu vir para cá. Talvez se eu... É, dá sim, galera. Eu que sou burro mesmo. Beleza. Passei para cá. Beleza. Ai, droga. Passar para cá. Tá, eu acho que eu tenho que vir para cá, talvez. Acho que talvez para cá. Tá, beleza. Agora para onde que eu tenho que ir, galera? Mano, estou meio perdido aqui, velho. Como para onde que eu tenho que ir? O jogo não mostra. Meu Deus, o Godzilla está ali me focando, velho. Me focando firme. Talvez eu tenha que vir para cá. É, mas aqui não dá, porque aqui eu vou cair, velho. Eu vou cair. Talvez para cá, galera. Ó, é aqui mesmo. Aqui mesmo. Beleza, new stage. Tá, eu acho que eu estou meio que... Meio que de boa agora. Deixa eu conversar com esse cara aqui. Esse Mauricinho aqui, ó. Se você estiver pronto para prosseguir para a próxima fase, selecione próxima fase. Se desejar sair e retornar ao cinema, selecione retornar ao cinema. Beleza. Cadê a próxima fase? Onde que está isso? Onde que está isso? Aqui? Talvez a gente tenha que correr para cá? É, é. É isso mesmo, galera. Mano, o Godzilla está estragando a cidade, gente. Olha isso. Está metendo no pau, fi. Está vendo essas cinzinhas? Não é neve não, galera. É porque ele está botando tanto fogo. Porque o bagulho está tudo em cinzas. Está feio. Beleza. A gente está aqui em cima, vendo o Godzilla dali. Beleza. Temos que correr antes que ele pegue a gente. Vai. Meu Deus, aqui tem parkour. Ai! Vou esperar ele tacar o poderzão. Bicho feio. Vai embora. Tchau. Agora a gente pula. Beleza. Ai! Droga. Ah! Droga, quase. Mano, quase que me pegou, velho. Tem uns caras aqui em cima. Oh, vocês têm que correr. As brocas usadas na construção não devem ser poderosas o suficiente para destruir esse ataque. Esse tanque. Peguem no prédio ali, por favor. Caraca, mano. Eu não entendi nada, porque eu estou com medo. Acho que a gente tem que atravessar ali, ó. Ah, ali poderia ter uma furadeira. Beleza. Tá, eu acho que a gente tem que atravessar aquele negócio aqui, velho. Deixa eu ver. Acho que é isso aqui mesmo, galera. É isso mesmo. Meu Deus, mano. Que medo. Ai! Eu estou andando... Ai, meu Deus, ferrou. Eu vou esperar, não sou bobo. Eu vou esperar. Eu estou aqui em cima do bagulho aqui, velho. Olha o Godzilla atacando, velho. Vai, 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 vai. De querer ataque de novo. Corre, 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 corre. Beleza. Beleza, conseguimos chegar. Tá, ainda tem mais para cá. Beleza. Tá. Corre para cá. Tá. Eu acho que para cá, mano. Estou muito em cima do bagulho, velho. Tá. Tem para cá. Beleza, tem alguma coisa... Ah, a furadeira. Beleza, a broca que a gente precisava. A gente vai usar isso aqui em algum lugar. Só não sei aonde ainda. Tem mais um bagulho aqui, ó. Que eu tenho que pegar, ó. Talvez a gente tenha que voltar. Quando a gente pegar o bagulho. Como que eu vou para aquele baú ali, velho? Nossa, eu estou com muito medo de cair, velho. Estou com muito medo de cair. Deixa eu pegar esse aqui primeiro. Ah, deixa eu ver. Ah, esse aqui tem uma lata de biscoito. Beleza. Ah, a gente tem que vir para ali, eu acho, né? Na escadinha. Eu acho que é, família. Só que eu acho que a gente tem que pegar aquele outro baú ali que pode ter alguma coisa importante. Mano, a gente está andando no meio das vigas, velho. Ai, droga. Quase que eu caio. Mas consegui. Beleza. Ah, mano. Eu fiz isso tudo por causa de uma lata de biscoito. Está de sacanagem, né, velho? Mano, eu fiz isso tudo... Quase caí por uma lata de biscoito. Está. Beleza. Aqui a gente já pegou, velho. Será que é por aqui por cima, em algum lugar? Deixa eu ver. Talvez a gente tenha que entrar aqui. Acho que não, galera. Talvez aqui. Não, não tem como agachar. Deixa eu ver. Eu acho que a gente tem que voltar ali mesmo. Eu acho que a gente já pegou todos os baús, então eu acho que agora a gente tem que continuar nessa escadinha aqui. Eu acho que é isso, né? Se eu fosse, assim, chutar. Vamos ver. É, eu acho que é esse aqui, galera. A gente pegou os bagulhos, voltou. É esse aqui mesmo, ó. Vai por aqui. Acho que está certo. A gente desceu. Beleza. Acho que é para cá agora. Ah! Droga, ele está atacando tudo, velho. Ah! Droga. Meu Deus, ele está me focando aqui, velho. Ai, pior que às vezes não dá para correr quando eu estou nesse negócio aqui. Ai, ferrou. Meu Deus do céu, velho. Caraca, velho. Está caindo tudo. Pior que não dá para correr direito porque aqui é a Soul Sand. Ah! Droga, botei no fogo. Estou perdendo vida. Ai, corre. 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 O velho está ali. Ah! Consegui. Beleza. Nível 3. Nem sei porque eu peguei aqui na furadeira, mas tudo bem. Tá, vamos lá. Nível 3. Se você estiver pronto para prosseguir. Tá, a mesma coisa do que o outro. Vamos para o nível 3, galera. Vamos ver. Mano do céu. Tem uma... Ó, mano. Ele vindo, ele vindo. Carinha dele de mal, filho. Ah! Eu sou um cara de mal. Filho, olha isso aí. Mano, está destruindo tudo, velho. Beleza. Conversar aqui com o cara. Costuma haver um armazenamento de comida aqui. Pegue um pouco de comida e use para recuperar. Ah, se bem que eu estou com a vida cheia. Alimento de cura. Então, provavelmente alguma coisa de ruim vai acontecer. E pior que meus biscoitos tudo sumiu, né? Mas tudo bem. Acho que é para cá que a gente tem que vir. Ah, não. Os baús que tem aqui, né? Esse bagulho aponta onde tem baú. Tem elemento de cura aqui. Tá, agora a gente precisa saber para onde a gente tem que ir. Ó, tem mais baú aqui. Ah! Vai cair aqui. Droga. Corre. Ai, vai cair aqui também. Ai, droga. Droga. Tem um cara ali na frente. Ah! Meu Deus do céu. Deixa eu conversar com esse cara aqui. Ah, não. E ô, Chico. Minha filha ainda está aí dentro. Se ao menos alguém tivesse um instintor de incêndio, poderia lidar com fogo. Tá, beleza. Pelo visto, a gente vai ter que pegar um instintor de incêndio. Tá, a gente vai ter que pegar um instintor de incêndio para apagar aquele fogo ali. Aqui, achei. Beleza. Peguei. Eu vou te salvar, amigão. Eu vou salvar tua filha. Deixa comigo. Beleza, apaguei o fogo. Tá, eu preciso encontrar a filha do cara. Eu preciso fazer uma boa ação. Cadê a filha dele? Ah, mas e agora? Vou precisar de outro instintor. Mas e agora ferrou, galera. Porque... Ué, aquele instintor era um uso só? Então, pelo visto, a gente tem que encontrar outro instintor? Acho que é isso, então. Tem outro baú aqui. Deixa eu ver. Não, alimento de cura. Droga, não é isso aqui, velho. Ai, caraca. Vou ter que encontrar outro instintor, velho. Um só não foi suficiente. É. Eu acho que, pelo visto, galera, dá para eu ir embora. Ai, meu Deus. Dá para a gente meter o pé para a próxima fase sem salvar. Ai, droga. É só encostar no bagulho que volta. Tá, mas o que eu estava falando. Eu acho que dá para a gente meio que meter o pé sem salvar a filha do cara. Mas eu não sei se seria legal, mas eu acho que dá. Eu acho que dá. Porque, tipo assim, só tem um instintor. Aí eu apaguei o primeiro fogo. Beleza. E aí, depois, sumiu os instintores? Será que eu tenho que pegar todos os baús aqui do início? Pode ser também, né? Vou pegar todos os baús que estão apontando aqui. Vai que tem algum que tem instintor. E tem que tomar cuidado, que pegou o bagulho ali. Vocês viram, né? Lascou o bagulho e já era. Se pegar uma vez, já era. Não tem nem segunda vez. Ah, droga. Beleza. Deixa eu fugir para cá. Beleza. Ah, droga. Droga. Estou no meio dos dois. Ai, droga. Ferrou. Ferrou. Sai fora, Godzilla. Sai fora, Godzilla. Beleza. Peguei o instintor aqui. Ah, a filha dele está lá em cima. Tá, eu tenho mais uma munição. Ah, mano. Perdi de novo. Mas que lasqueira, velho. Vou deixar... Vou deixar essa menina aí, velho. Eu não sei onde está o outro instintor, velho. Eu queria ajudar ela, mas tipo... Pô. Eu não sei onde está o outro instintor. Nesse baú aqui eu olhei na última vez e não estava. Ah, droga. Nesse baú não estava. Só se tiver... Ai, droga. Só se tiver outro baú para cá para frente. Mas isso tudo por causa de um instintor. Não sei se vale a pena não, galera. Não. Não é instintor. Ah. Droga. Deixa eu ver esse baú aqui. Aqui. Tem outro instintor aqui. Beleza. Caraca, ele está destruindo tudo, velho. Deixa eu passar correndo para cá. Vai, vai, vai. Corre, 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 Loki. Corre. Ai, corre, Loki. Corre, Loki. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah. Volta para cá. Beleza, tomara que não tenha mais nenhum fogo, né, galera? Porque, tipo assim, eu não vou procurar outro instintor, não, se for o caso. Tá. Beleza, eu vou salvar você, mulher. Beleza. Aí, salvei. Mãe? Eu não sou sua mãe. Não, mas tudo bem. Ó, missão concluída, galera. Conseguimos completar a missão, pelo menos. Se pá, acho que eu tinha que completar a missão mesmo. Agora vamos correr para o... Para o bagulho para a gente terminar. Vai, corre. Corre. Foi. Caraca, mano. Conseguimos completar a missão de resgate. Ó. Ah. A gente não... A gente não completou a primeira nem a segunda missão. A gente só passou. A gente tem que ter completado a primeira missão ali, das antenas. A segunda missão das grades, alguma coisa do tipo. E a terceira do bagulho. Ah. Entendi, entendi. Tá legal, mas pelo menos a gente conseguiu fazer as missões e a gente viu o que era cada coisa. Bacana, galera. Bacana. Será que a gente ganhou algumas moedas? Mano, eu quero trocar essas moedas por alguma coisa na lojinha, hein? Deixa eu ver. Talvez a gente tenha ganhado uma moeda. Não sei, né? Não sei. Vamos ver. Será que a gente não ganhou nenhuma moeda, mano? Não está aparecendo moeda para mim nenhuma. Será que é só na loja que aparece para mim? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver. Ah, tem duas moedas que a gente completou, né? Vamos abrir então coisa aqui, galera. Na verdade, era para a gente conseguir três, né? Vamos ver. Ó, conseguimos um Angus. Daora demais. Um Angus poderoso. Uma tartaruga, né? Tipo uma tartarugona. Vamos abrir o outro aqui. É um anquilossauro também, né? Talvez alguém falhe aí também que é mais um anquilossauro do que uma tartaruga. Mas, de qualquer forma, tem um casco, né? Nas costas. E conseguimos um pôster, mano. Caraca, esse é aquele dinossauro, né? Do Godzilla antigão. Não é o Godzilla, galera. É outro dinossauro. Esqueci o nome dele. Mas ele também é um pouquinho famoso. Tá. Beleza. Agora a gente pode ir para o Shin ou para o Godzilla. Vamos para esse aqui, galera. Lute como Godzilla contra Kaiju e se torne o Godzilla. E entre em batalhas épicas com monstros formidáveis. Use uma variedade de ataques e utilize os itens de prédios destruídos para vencer. Vamos comprar esse. Esse aqui parece que a gente vai ganhar os poderes do Godzilla. Da hora, hein, velho? A gente vai ser um Godzilla. Talvez a gente vai se transformar na criatura mais poderosa do mundo. Talvez seja isso. O Titã Colossal. Talvez seja isso, né? Vamos ver. Tem aqui a fotinha do filmizão. É um filme mais recente, né? Mas eu acho que deve ser também antigo, galera. Tá. Vamos lá. Vamos ver o filme. Oi, vai. Tudo bem? Com você? Ah, parece que os pontos aumentam quando os prédios são destruídos. Como veterano que já viu isso inúmeras vezes, eu bem sei. E os itens também são bonitos. Esse velho aí fala um monte de coisa aleatória, mas tudo bem. Eu gosto de ler. Talvez seja o criador do mapa. O criador da franquia do Godzilla, né? Talvez seja. Não sei. Eu não conheço o criador, mas talvez seja. Tipo um Stan Lee da Marvel. Só que do mundo do Godzilla, né? Todo mundo conhece o Stan Lee, né? O cara que criou a Marvel, criou o Homem-Aranha. Enfim. Tá. Vamos ver o filme, galera. Vamos ver. Tudo no iniciozinho de filme é a mesma coisa, né? Pra carregar o mapa. Godzilla. Cara, achei bem legal. Isso aqui chegou do nada, né? Ficou bem bacana. Ó. Beleza. Tem ali a... Ah. A gente se transformou no Godzilla. Caraca, mano. A gente virou realmente Godzilla. Caraca, velho. Olha aqui, galera. Tem aqui algumas coisas, ó. Temos aqui o poderzão atômico. Temos as porradas no prédio que a gente pode dar aqui com a mãozinha assim, ó. Ó que legal. A gente andando aqui embaixo dos carrinhos tudo pequenininho. Ó, beleza. Pra recuperar a vida, a gente destrói um prédio, talvez. Acho que é isso. Ah. Deixa eu ver aqui. Tem a rabada também, ó. Ó, que da hora. Tem um pulo. Beleza. Tipo um jump, né? Um pulinho que dá uma cabeçada pra frente assim. E tem o Snake pra proteger. Beleza, galera. Vamos lá. Vamos começar essa batalha com quem a gente vai lutar, hein? Eu não lembro. Eu não conheço esse filme. Então eu não sei qual é o Kaiju que vai enfrentar ele. Mas eu confesso que eu tô com... Ah, é o Godzilla? Ah, aí não tem graça, né? Ô, Godzilla contra Godzilla. Ele não tem graça. Pensei que... Nossa, o Godzilla com um bagulho atômico ali, filho. Meu Deus. Botou logo na cara dele. E virou o Mecha. Ah, agora eu gostei. Agora eu gostei. Vissão número 1. Eita. Ó. Caraca, o Jet Jaguar tá aqui junto. Caraca, galera. O Jet Jaguar também é muito antigo. Toma. Toma. Toma, rabada. Eita. Joguei ele longe. Galera, a gente pode destruir os prédios também, ó. Pra recuperar a vida. Que da hora, mano. Que da hora. Vamos jogar o Raiozão. Vai. Raiozão de calor. Ah, mano. Foi o maior fase de vencer, velho. Agora... Uh, chegou uma galera nova, hein? Chegou um... Oh, o Ghidorah. Agora é a versão do Ghidorah, né? O filme do Ghidorah. O Ghidorah chega. E a larva ajuda junto com o Godzilla, né? Enfrentar a larva. O Rodan. Acho que aquele é o Rodan, né? Aquele dragãozinho ali. É o Rodan antigo. A versão antiga do Rodan é meio esquisita, mas tudo bem. Tá, galera. Vamos lá. Vamos lutar contra o Ghidorah. Ana, que da hora. A Rodan ainda, a Rodan ainda, mano. Olha isso. Isso é gigantesco. Vai. Poder de... Meu Deus do céu. Toma, poderoso Ghidorah. Ué, o maior fato. Porque, tipo assim... Como a gente tá em amigos aqui... Tá fácil pra caramba, né, velho? A gente nem tá perdendo vida aqui porque os bichos estão focando nele. Não tá focando em mim. Mano, mas que louco isso, galera. A gente tá literalmente sendo o Godzilla numa cidade japonesa lutando contra o Ghidorah. Junto com o Jet de Agua. Vocês têm noção do que é isso? Eu tô realmente empolgado, família. Na moral, se não merece o gostei aí de vocês, eu não sei o que vai merecer. Por favor, galera. Bora tentar bater bastante gosteis aí. Porque eu tô com uma pegada que toda vez que lançar mapa legal... Eu vou trazer uma tacada só. Tipo um estilo filme. Só que gravando tudo de uma vez só. Então é cansativo pra mim. Porque eu tô gravando tudo de uma vez só. Então, na moral, dá aquela recompensa aí que eu sei que vocês são brabos pra caramba. Porque agora tem o Giga e o Mecha Ghidorah. Mano, olha o Mecha Ghidorah. Ele tem uma das cabeças assim, ó. De robô, fi. O bagulho é zica. Ó. Caraca, tá chovendo agora, galera. Agora o pó vai quebrar, fi. Vamos ver. Beleza. Nível 3. Começou. Mano, olha isso, velho. Olha o Mecha Ghidorah. Que lindo, galera. Eita. O que é aquilo? O que é aquilo ali, galera? Acho que só deve dar pra destruir com um canhão. Mas vamos lá. Vamos jogar o canhãozão aqui no Mecha Ghidorah. Mecha King Ghidorah. Mano, esse Mecha King Ghidorah é muito lindo, velho. Eu acho sensacional. Tipo, uma cabeça é robô. Ele tem um peitoralzão boado também. Caraca, tá aí uma ideia boa pra eu trazer aqui pro canal, né? Na série de Kaijus. Comenta aí embaixo se vocês vão gostar de ver o Mecha Ghidorah. Seria uma boa ideia, hein? Talvez trazer o Jet Jaguar. É que eu não sei se a galera conhece muito esses Kaijus antigos. Então, família, comenta aqui embaixo se vocês gostariam de ver uns vídeos de pegada Kaijus que eu tenho aqui no meu canal, né? Vídeos de historinhas contando as histórias deles e tudo mais. De outros tipos de Kaijus, como o Jet Jaguar. Que eu não sei se é um Kaiju, assim, especificamente. Mas o Mecha Ghidorah. Porque são Kaijus que não são muito conhecidos. Mas bom, ainda tem aquele ali ainda, galera. Ah, ainda tem o Gigan. O Gigan já trouxe. Vamos bater no Gigan aqui. Beleza. 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 O Gigan já tá tomando porrada, filho. Então agora o raiozão. Matamos. Beleza, galera. Agora é mais uma. Agora temos aqui a Moutra. A Moutra vai enfrentar eu? Mas a Moutra geralmente é amiga do Godzine. Que da hora, família. Tem a Kumora ali. Se eu não me engano, é a Kumora. É a Moutra. A Kamakura também. Caraca, mano. O Kamakura, o Lovadeusão. Tem a Batra. Mano, a Batra também é bem conhecida. Tem o Megapyrus também. Mano, tá a galera toda aqui. Agora azedou. Azedou pra caramba, velho. Olha isso. Ai. Toma. Toma. Mano, a Kumonga tá lutando contra o Megalon. Lembrei o nome ali, galera. Na verdade, eu não lembrei, né? Eu vi o nome. Megalon. Mas eu não ia lembrar, não. Mas eu conhecia já o Megalon. Que ele é aquele bicho ali, ó. Lá na frente. Ele parece um besourão, velho. O bicho é diferente, hein, mano? Esse aqui, galera. Eu vou ter que tomar cuidado. Porque esse aqui tem muito caju. E é muito caju voador. Então, de vez em quando, eu vou ter que destruir uns prédios aqui pra recuperar minha vida. Vambora. Mas tudo bem. Nada que a gente destruir um prédiozinho não resolva. Vai e enfrenta o Megalon. Mano, tem um videozinho no YouTube, galera. Acho que é no YouTube mesmo. De um anúnciozinho do Godzilla versus o Megalon. É muito legal, velho. Muito da hora mesmo. Esse Megalon aqui. Eu não sei porquê, mas ele tem uma aparência de inseto. Tipo assim, eu acho que ele é um inseto. Mas ele parece aquele Digimon. Eu esqueço o nome do Digimon. Se alguém souber, comenta. Que parece um Digimon inseto, tá ligado? É um dos principais. Do primeiro Digimon, mais antigão. O primeirão, né? Que tem um agumon e tudo mais. Ele parece um insetão que tem lá, mano. Vai. Enfrenta ele. Toma rabada. Toma rabada. Eita. Toma rabada. Que da hora, velho. Matamos. Vai. Beleza, galera. Agora temos ali. Vai. Preta todo mundo. Beleza. Peguei mais um. Peguei a Moutra ali. Tudo bem. E agora falta mais um ali. Só que ele tem que descer. Vem, Megapiros. Vem. Vem. Megaguiros, na verdade. Eu tô falando dele Megapiros. Mas é Megaguiros. Desce aí, cara. Desce aí. Vou ter que recuperar alguma coisa aqui, galera. Vou ter que quebrar prédio. Porque eu tô sem um poderzão de laser pra atacar nele. Vai. Caraca, mano. Olha como é que ficou a cidade toda destruída. Vai. Agora vai. Aê. Wave 4 destruída, galera. Mano, agora é o Destroyer. Destroyer. Um dos filmes mais legais também. Tem os mini Destroyers ali, né? É meio que tipo o Alienzão, né? O Destroyer. É do Final War, se não me engano, né? Vai. Vai. Ai, caraca, mano. Nossa, sai fora, baratinho espacial. Sai fora, baratocas. Mano do céu, grazedor. O Destroyer é forte, galera. Ai, droga. Mano do céu. Vou ter que destruir uns prédios aqui pra recuperar a vida. Ai, essas baratinhas são top demais. Sai. Sai fora. Sai fora. Vai, caiãozão. Ai, tem mais barato. Caraca, de onde veio essas baratonas aqui, velho? Eu acho que ele fica soltando baratas, né? Ele fica saindo dele. Vai, galera. Destroy. Vai, família. Destrui mais um. Vai, vai, vai. Vai. Beleza. Agora falta pouca vida dele. Vamos agora dar uma rabadona nele aqui. Pra jogar ele longe. E agora é só um raiozão bin. Vai. Toma. Toma. Caraca, mano. Matamos. Caraca, mano. Agora é todo mundo. Meu Deus. É o Mecha Ghidorah. É o Godzilla do espaço. É o Ghidorah normal. O Violent. Caraca, tá a galera inteira, família. Meu Deus. Agora o Zedou foi tudo. Tá. Vamos lá. Vamos ter que enfrentar todo mundo. Vai. E pior que o Jet Jaguar me ajuda, né? O Jet Jaguar me ajuda. E quando eu solto o raiozão, eu fico meio que... Tipo assim, sem poder andar, né? Eu só fico soltando o raio. Mano, agora ferrou mesmo, velho. Agora ferrou mesmo, velho. Aqui é muito bicho, velho. É muito bicho, mano. Tem até a Kamakura aqui. Ai, vou ter que recuperar minha vida. Deixa eu destruir uns prédios aqui. Ai. Vai. Ai, droga. Ai, tem até a Kumonga aqui também. Mata a Kumonga. Sai fora. Sai fora, Kumonginha. Vai. Deixa eu destruir uns prédios aqui. Caraca, galera. É muito bicho, mano. Meu Deus do céu. Caraca, mano. Vou ter que destruir uns prédios aqui pra recuperar minha vida. Galera, eu vou morrer. Ah. Ai, sai fora. Sai fora. Vai, Jet Jaguar. Me ajuda. Me ajuda, Jet Jaguar. Pelo amor de Deus. Vai. Destruindo uns prédios pra recuperar a vida. Vai. Caraca, galera. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai. Meu Deus do céu, galera. Mano, é muito bicho. Sai fora. Mano, eu não tô conseguindo recuperar a vida. Ah. Sai. Me horri. Mano do céu, velho. Galera, mas é muita batalha ali, velho. Mas tudo bem. Ganha ali bastante pontos. Tá, eu fui bom. Eu acho que aquela fase ali fica infinita, né? Fica rodando infinito. Mano, mas tudo bem. Consegui. Tá, galera. Agora, se eu não me engano, é a última missão. Que é a missão do poderoso Shin Godzilla. Então, vamos voltar pro cinema? Essa aqui foi a que eu mais gostei, sinceramente. Verar o Godzilla e enfrentar os cajus épicos. É o mais legal. Comenta aí embaixo se vocês gostaram de qual missão. Porque essa eu amei. Mano, enfrentar todo mundo. Ficou muito da hora esse aqui. Tá, agora a gente tem que ir pra fase principal, né? No caso do Shin Godzilla. Deixa eu comprar aqui os Tictis. Vamos lá, Shinzão. Beleza. O Shin Godzilla. Cadê a sala dele? Tá, do Shin Godzilla. Não é aqui. É ali, ó. Sala 3, galera. Vamos lá. Vamos enfrentar o Shin Godzilla. Ah, eu consegui algumas moedas, né? Vamos primeiro ver aqui, ó. Consegui duas. Vamos ver se a gente conseguiu uma parada nova aqui. Vamos ver. Vamos ver. Ó, conseguimos um Rodan. Legal. Da hora demais. Caraca, muito legal isso. Porque eu acho que eu já entendi. Você pode continuar jogando pra conseguir as moedas. Pra você conseguir todos os itens colecionáveis aqui dentro do jogo. Então, mesmo que você zere o mapa, você fica jogando várias vezes. Então, eu acho isso bem divertido. Bem legal, né? Bem diferente. Ó. Temos aqui o pôster do Ghidorah, né? O pôster bem antigo do Ghidorah. Nossa, que foto linda do Ghidorah. Enfrentando o Godzilla ali. Quem viu o Godzilla caidinho? Não dá hora, véi. Tá, vamos lá, galera. Agora vamos aqui pra sala do Shin Godzilla. Vamos lá. Vamos começar. Tá legal. Deve estar o véio aqui de novo. Esse véio tá em todos os lugares. Esse véio. Deixa eu ver o véio. Não basta só ir atrás do Godzilla. É importante planejar com antecedência. Assim como a vida. Vamos lá. Esse véio. Se alguém entender as falas desse véio aí, vocês me explicam. Porque, pelo amor de Deus. Não dá pra entender nada. Beleza? Agora a gente vai conhecer o Shin Godzilla. O Godzilla mais deformado da internet do mundo, né? Parece um Godzilla zumbi. Ele é todo carcumido. Tem um sangue podre. É, o bicho é feio de mapa. Parece que cai nesse. Parece um Godzilla zumbi mesmo, né? Sim, não é brincadeira, não. E ele vai evoluindo em questões de segundos. Será que aqui no mapa vai fazer a mesma coisa? Tipo, vai ter a primeira forma, a segunda, a terceira. Nossa, vai ser muito da hora se tiver a primeira, a segunda. Ó. Vou tentar a colusão. Vai ter, galera. Porque essa é a primeira forma. Antes, antes, antes da forma. Aí depois ele vira um girininho. Aí depois ele vira um girinão. Aí depois ele começa a ter uma carne meio que comida, né? De sangue. Tipo assim, ele vai evoluindo. Olha, eu sou o biólogo e pesquiso as inúmeras formas de vida. Neste mundo nós vamos trabalhar juntos por um tempo. Então façamos o melhor trabalho possível. Beleza. Agora você pode ver. Há uma grande entidade desconhecida no oceano. Eu estudei muitos ecossistemas. Mas é a primeira vez que eu vejo isso. Mas parece uma forma de vida pré-histórica. Por enquanto só apareceu na superfície do mar. Mas não podemos descartar a possibilidade de chegar à cidade. Isso não é bom. Tem baús de armazenamento espalhados pela cidade. Se essa coisa chegar, use os itens do baú. Beleza. Tem alguma coisa que gostaria de spawnar? Bom, baús, itens de parede. Deixa eu ver. Itens de parede, construção. Ah, são tipo barricatas. Beleza. Tem algum baú aqui para a gente pegar. Ó, tem bastante item aqui. Vamos pegar todos eles aqui. Pegar todos os biscoitinhos também, né? Para a gente ficar com o biscoitinho na mão. Aqui embaixo do barco tem alguma outra coisa. Talvez uma sala secreta com mais baú. Não tem mais nenhum baú escondido aqui. Eu acho que não deve ter não, mas tudo bem. Tá, beleza. Galera, pegamos tudo aqui. Então vamos para a missão. Beleza. Beleza. Isso não é bom. Tá, entendi. Bom por enquanto, entendi. Beleza. Tá, agora a gente tem o smartphone aqui. Parece que está sem sinal. Ué. E para a cidade. Beleza. Ó, ó. É aquilo que eu falei para vocês, galera. O Xingodzilla chegando na cidade. Ele vem tipo igual um girininho mesmo, sabe? Só que essa aqui já é a segunda forma. Tipo, a primeira forma. Ele não tem nem as perninhas. Ele é só tipo uma minhoquinha. Aí a segunda forma é que ele já tem umas pernas evoluídas, né? Ele já consegue andar. Ai, galera. Começou. Para de ter a grande identidade não identificada, precisamos do item. Pegue o item daquela caixa de armazenamento. Entendido. Tá, galera. Ai. Ele está vindo. Pega, 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 pega. Ai, tá. Tá legal. Isso aqui é barricata. Coloca o item que você obteve na frente da grande identidade. Tá. Beleza. Ah, já entendi. É uma barricatona. O item que você acabou de usar é um item de construção de parede. Agora vamos observar se a parede pode atravessar uma grande identidade. Beleza, galera. A gente tem que meio que proteger a cidade. Ele vai andando até... Ah, é tipo um Tower Defense, né? Só que de Godzilla. Da hora. Muito legal até. Tá, vamos lá. Vamos ter que proteger a cidade do Shen Godzell. Bom, pelo visto deve ter outros baús aqui que a gente pode encontrar no mapa. Ó, é isso mesmo. Tem mais baú. Biscoito. Ai. Tá, ok. Parece que grande identidade não identificada está desacelerando. Produz e coloque os itens dessa forma para evitar que ele cause destruição. Se ficar preso, use o smartphone. Beleza. Tá, entendi. Ah, ele tá aqui. Beleza, vamos prender ele aqui porque eu acho que tem outro baú aqui, galera. Ai, tem mais bagulho aqui. Beleza. Tem mais biscoito. Tem mais um baú aqui. Ai, tem muito de coisa aqui, velho. Eu sempre esqueço qual que é o botão para puxar todos os... Ah, ele tá andando. Volta aqui. Volta aqui. Ai, galera. Ele tá muito lá na frente. Ferrou, mano. Ai, excedor. Ai, droga. Ele me jogou para longe. Ai, eu não consigo passar por ele. Mano, que droga. Ai, ele tá destruindo tudo, família. Vai. Coloca o bagulho aqui. Prende ele. Prende ele. Ai. Ele tá destruindo tudo, galera. Ai, tá caindo tudo, mano. Tá caindo tudo, velho. Mano do céu, mano. Cadê? Agora eu tenho bastante aqui na minha mão. Para onde ele tá indo? Nossa, ele passou por aqui. Ah, corre. Corre, louquinho. Beleza. Caraca, ele deixou um monte de item caído no chão, mano. Mano, pior que ele não vai reto. Ele vai virando, né? Ele pode virar qualquer lugar ali na frente. Mas, ó, agora tá dando dano nele. Tá dando... Ó, os aviões estão passando, estão bombardeando. Que da hora, que da hora. Tá, o problema é que eu não tenho mais, né? Tipo assim, acabou os itens que eu tinha aqui. Ai, ele virou. Ai, droga. Ele tá virando, galera. A grande identidade não está identificada, se aproximando do centro da cidade. Temos que deter logo agora. Tá, eu tô tentando deter esse bicho, velho. Só que eu não sei pra onde ele tá andando. Ele vira do nada. Tá, acho que agora ele vai vir pra cá. Vai! Vai! Beleza. Beleza, galera. Agora eu tenho que ver se tem mais baú aqui, velho. Aqui tem mais baú. Beleza. Tem mais coisa aqui também pra gente pegar. Beleza. Tem mais barricadinhas aqui. Beleza. Vai. Ah, ele virou de novo. Ai, droga. Ele virou pra cá. Ai. Vai. Tranca ele. Prende. Ah, ele virou pra lá. Filha da mãe. Filha da mãe. Ele tá indo pra onde agora? Galera, onde que ele tá indo? Ele vai virar pra cá? Ai. Pra onde ele tá indo, velho? Vai virar pra onde, bicho feio? Ai. Caraca. Beleza. Ai, galera. Acabou meus itens, velho. Acabou tudo. Só que ele ainda tá indo pra lá pra frente. Mano, eu não sei pra onde ele tá indo, velho. Ele vai igual um maluco. Ele vai igual um doido. Ai, corre, bloqueio. Corre. Ai, eu preciso achar baús, mano. Tem baú aqui. Tem baú aqui. Ah, mas esse eu já peguei. Ele tá voltando pro mesmo lugar. Ai, que droga. Ele tá destruindo toda a cidade, velho. Será que tem mais baú pra cá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, não tem, velho. Não tem mais baú pra cá, velho. Cadê os itens? Eu preciso de mais... Aqui. Aqui tem alguns. Beleza. Ah! Droga. Beleza. Coloca aqui. Beleza. Beleza. Ai, caraca, mano. Beleza. Vai cair bomba nele. Ah, ele tá chegando na principal. Ai, galera. Não tem mais bagulho, velho. Acabou todos os bagulhos. Não sei mais se a gente tem baú, mano. O pior é que eu acho que ele destruiu alguns, só que ficou caindo. Nossa, ele tá vindo, mano. O bicho é grande pra caramba. Deixa eu ver se tem mais baú pra cá. Deixa eu ver. Deve ter algum lugar aqui, velho. Não é possível que desse prédio inteiro aqui não tenha um baú. Ai, não tem baú nenhum. Ai, ele vai chegar, galera. Vamos falhar na missão. Que droga. Ele chegou lá. Eu acho que a gente falhou, mano. Ele vai destruir tudo. Olha lá. Falha na defesa. Mano, a gente... Mano, a primeira falha... Caraca, você já viu que o Shin Godzilla não tava brincadeira, né, velho? Logo com o Shin, a gente já não consegue completar. Beleza, a gente deve ter... Aqui, ó, o resultado. Ah lá, tem a evolução dele, né? Ele vai ficando maior mesmo. Vai ficando cada vez mais forte. A gente não... Não conseguiu nada. Tá bom, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar mais uma vez. Normal ainda. Os caras ainda foram mãozinhos com a gente. A gente foi mal pra caramba. Os caras ainda falaram que a gente foi normal. Ó, a gente tá aqui na salinha deles, ó. As melhores contramedidas. Ah, que legal. Ah, esse aqui é igual ao filme do Shin mesmo. Tem essa salinha lá. Beleza, galera. Vamos tentar de novo. Dessa vez, vamos focar em pegar o máximo de barretas que a gente consegue. Repetir. Vamos repetir. Vamos tentar mais uma vez pra ver se a gente consegue, porque não é possível, mano. Alguma coisa que a gente fez de erradaço aqui que a gente não conseguiu. Tipo assim, eu acho que quando ele vai passando quebrando, eu tenho que pegar os negócios que ficam no chão. Que fica mais fácil de pegar também. E eu não peguei nenhum. Tá, pula isso. Nossa, sério que vai repetir tudo, velho. Acho que vai repetir tudo. Caraca, mano. Vai repetir tudo, velho. Tá. Pula a explicação. Beleza, ele tá vindo pra cidade. Legal que eu não peguei as coisas do baú, né? Mas tomara que já venha automaticamente na minha mão. Porque senão eu vou começar sem nada. Aí que vai piorar tudo. Eu não peguei nada dentro do baú lá do barco. Que tinha as... Negocinho, né? Pra proteger. É, não peguei nada. Que legal. Piorou tudo. Antes tava ruim, agora tá pior. Tá, beleza. Já vamos colocar aqui. Pra prender ele o máximo aqui, galera. Pra ele já conseguir pegar os outros baús que tem por aqui. Beleza. Eu nem peguei os biscoitos, mano. Mas tudo bem. Beleza. Ele já tá destruindo tudo. Meu Deus, ele destrói muito rápido, mano. Pelo amor de Deus. Beleza. Vamos proteger ele ali. Tem mais coisa aqui também. Beleza. Ele já tá vindo andando. Beleza. Já segurei ele aqui um pouco também. Vamos ver se tem mais baú pra cá. Tem mais baú aqui? Tem mais baú aqui, galera. Bom, agora a gente tá indo um pouco mais rápido, eu acho. Beleza. Tamo prendendo ele aqui. Calma. Vamos ver se a gente consegue achar mais um baú pra cá. Não, aqui é a escada. Mano, eu não sei onde tem os baús, né? Esse que é o problema. Ai, droga, ele virou. Nossa, aqui ele sempre vira, velho. Eu sempre esqueço que ele vira nessa ruazinha aqui. Beleza. Vamos prender ele aqui. Vamos ver se tem mais uma outra coisa aqui de baú. Não, aqui não tem. Vamos ver se aqui tem e aqui também não tem. Cadê? Onde ele tá vindo, galera? Ai, caiu um monte aqui. Caiu um monte aqui. Deixa eu pegar tudo aqui. Deixa eu pegar tudo aqui. Beleza. Tem mais um baú aqui que ele abriu pra mim. Beleza. Vamos pegar os biscoitos. Pegar os bagulho. Vai, corre. A gente precisa ir pra frente dele. Ele caiu mais um aqui. Ele quebrou mais um bagulho aqui. Ah, agora a gente precisa ir pra frente dele, galera. Tem mais um baú aqui. Tá, eu tô deixando ele passar, mas pelo menos eu tô pegando bastante bagulho desse aqui. Que depois eu acho que eu vou conseguir travar ele. Eu só preciso correr agora pra ficar na frente dele. Ah, ele vai virar. Merda. Droga. Mano do céu. Bicho difícil de parar, hein. Esse aqui é difícil, hein. Esse aqui é difícil, galera. Beleza. Tem mais bagulho aqui. Eu acho que eu vou errar de novo. Mas não tem problema, não. Porque agora eu tô com bastante bagulhinho aqui. Ai, droga. Beleza. Esse é um bombardeado. Tá, agora eu tenho um monte de bagulhinho agora pra trancar ele aqui. Pra prender ele é o máximo, galera. Beleza. Agora eu acho que eu vou conseguir trancar ele. Beleza. Eu tenho 36 na minha mão. Porque ele foi destruindo ali. Eu fui pegando. Vai. Vai. Vamos trancar ele. Vai. Beleza. Acabou um monte aqui no chão. Deixa eu pegar tudo esses aqui. Beleza. Tenho 41. Tá, tá legal. Ele ainda tá preso ali ainda. Tá, ele vai andar um pouquinho pra frente aqui ainda. Tá. Pra onde que ele tá vindo? Tá. Agora ele vai ficar aqui retão, né. Agora ele vai ficar retão e vai vir pra... Pro final aqui. Tá, eu tenho 37 aqui. Agora... Agora tem que segurar. Senão já era, galera. Tem que segurar, mano. Vai. Bombardeia ele aí, cara. Bombardeia ele. Tá com os mísseis. Ah, ele virou. Galera, ele virou. Eu usei... Eu usei meus bagulhos à toa. Que... Caquinha. Vai. Caraca, mano. Eu pensei que ele ia reto ali. Pô, azedou tudo agora. Ah, ele tá vindo. Vai, vai, vai. Beleza. Jogou os bagulho. Vai. Tá. Agora ele tá indo reto. Mano, ele mudou a trajetória dele. Bicho inteligente, hein. Bicho inteligente, hein. Beleza. Só que eu acho que agora a gente vai conseguir, galera. Eu tenho 23 aqui ainda. Eu já parei esse bicho feio do caramba, velho. Aê. Conseguimos, eu acho, mano. Caraca, mano. Defesa 1 concluída ali. Conseguimos, galera. Pelo amor de Deus. Caraca, mano. Um bicho difícil, hein. Beleza. Agora ele tá indo embora. Porque no filme é assim que acontece, né. Ele vai embora. Aí ele evolui pra segunda forma. Depois volta ainda mais forte. Aí depois volta de novo. Ele vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Bicho é. Você fica da balada. Tá. Beleza. Tá. Fase 2 de planejamento. Vamos conversar aqui com o carinha de novo. Graças a você, sabemos um pouco sobre a forma como uma grande entidade se move. Isso é ótimo. No entanto, se a grande entidade for para a terra novamente, o dano seria imensurável. Você pode nos ajudar a nos prepararmos? Belezinha. Se tiveram qualquer outra dúvida, é só me dizer. Beleza. Vou trocar itens. Os habitantes da cidade estão dispostos a ajudar. Ah, eu posso trocar itens com os negócios. Tem as muralhas ainda. Beleza. Tá, galera. Então, pelo visto, eu tenho que reunir os itens o máximo que eu puder para começar a próxima etapa, né. Ó, eu posso trocar biscoitos. Deixa eu trocar. Qual item você quer? Ah, dá para trocar com isso aqui, galera. Ó, bagulho de diamante. Ó, consegui trocar. Só que só foi um. Caraca, mano. Os caras quiseram muito biscoito, velho. Tem mais um cara ali também. Então, pelo visto, agora, galera, a gente vai ter que encontrar uns baús biscoitos, coisas para a gente trocar, ó. Ah, dá para pedir para o cara construir um mudo. Ó lá, deixa eu ver. Por favor. Ai, está construindo um muro aqui. Está vendo aqui? Que da hora, galera. Tipo, eles estão construindo um muro para o segundo ataque. Porque como eles sabem que agora o Shin Godzilla vai voltar, né. Eles estão meio que ficando preparados. Ó, tem mais um cara aqui do outro lado para conversar. Provavelmente para construir um muro também. Vamos ver. Por favor. Olha lá, ele construiu mais um muro. Beleza. Vamos ficar construindo todos os muros aqui possíveis. E também encontrar os baús, né. Que a gente vai precisar para meio que ter os biscoitos para trocar com os moradores. Deixa eu ver esse aqui. Ó, esse aqui tem coisa também. Vamos ver. Vamos pegar tudo aqui, galera. E todos os biscoitos. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Vamos construir mais um muro aqui. Ah, construa um muro. Por favor. Beleza. Deixa eu trocar aqui com ela. Ah, qual item eu quero trocar? São 12 biscoitos. Caraca, é muito biscoito para um bagulhinho de dinamite, velho. Caraca, mano. O pessoal aqui não quer salvar a cidade, não, velho. O bicho vai vir invadindo. Galera, reuni aqui uma quantidade de itens bastante aqui, ó. Peguei bastante coisa. Deixa eu trocar aqui, ó. Que eu tenho alguns outros biscoitos. Beleza. Trocamos aqui. Então, a gente tem aqui nove tapetes de dinamite. Que provavelmente deve ser explosivo. E temos um monte desse negocinho aqui que talvez segure o Shingo Godzilla. Eu acho que com esse telefoninho aqui, ó. A gente pode... Tô pronto. Encerrar a chamada. Ah, tudo preparado. Ok. Beleza, galera. Escolhemos aqui para começar logo a missão, né? Tipo, no caso, o Shingo Godzilla. Meu Deus! É a versão dele todo corruído, fi. Olha isso. Ele tá em carne viva, mano. Olha como é que ele vem. Mano, a carinha do Shingo Godzilla é um negócio icônico, né, velho? Essa carinha dele esquisitinha demais, velho. Pelo amor de Deus. Pode vir. Pode vir tranquilo, meu irmão. Pode vir tranquilo que eu vou te dar uma surra. Olha quanto muro a gente fez, galera. A gente tem que proteger essa basezinha aí final, né? Onde tem esses satélites aí de comunicação. Então, vamos começar. Pode ser difícil quanto a própria. Então, tá. Beleza. Beleza, galera. Começou, mano. Começou. Ele vai tentar passar pela primeira muralha? Vamos ver. Acho que ele vai, mano. Vamos ver, vamos ver. Galera, começou, velho. Ele vai tentar passar pela primeira. Já vamos botar uns tapetes de dinamite aqui, ó. Explosivo. Vamos ver. Ah, ele não vai virar, né? Ah, ele não vai virar, né? Eu acabei de botar... Ele virou. Ele vai virar, galera? Ah, ele virou. Que droga. Mano, usei dois tapetes ali à toa, então. Olha onde ele vai vir, mano. A gente sabe por onde ele tá indo. Ele tá perdidinho na hora da paçoca, velho. Vamos botar esse desgradeado aqui, galera. Pra gente segurar ele. Vamos ver se a gente vai segurar ele aqui. Mano, ele mesmo tá tomando dano ali. Porque ele entrou dentro do prédio. Ele destruiu tudo, na verdade, né? Olha, caiu um monte de coisa embaixo dele ali, ó. Caraca, mano. Caiu um monte de coisa aqui embaixo dele. Olha isso. Ele vai destruindo os prédios. Ele vai vendo coisa que nem tinha visto. Ó, vários baús aqui, galera. Baús escondidos. Ó, com vários bagulhos aqui, ó. Vou pegar tudo aqui, ó. Tô embaixo do pé dele, filho. Beleza, galera. Ele tá vindo pra cá, então. Então, eu vou meter um tapete aqui, ó. Pra explodir ele. Ó, tá funcionando. Vou meter mais um aqui pra ele passar e já explodir ele de novo. Beleza, tá explodindo ele ali. Beleza. Pra onde que ele tá vindo agora? Vem, pode vir, pode vir. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Pra onde ele tá vindo? Tá, ele tá seguindo reto aqui, galera? Eu não sei. Vou botar um tapete aqui, então. Beleza, explodir ele de novo. Beleza. Ele vai passar pra cá, então, né? Não, ele virou. Mano, legal que, tipo, você não sabe pra onde ele tá vindo, né? Ele vai mudando. Tipo assim, do nada ele vai pra um lado, ele vai pro outro. Deixa eu vir pra quê? Deixa eu vir pra cá. Ele não sabe, velho, pra onde ele vai. Eu gastei dois tapetes explosivos de TNTs porque eu não sabia pra onde ele tava indo. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Vai. Vai, garoto. Toma. Toma. Toma o tapete explosivo. Beleza. Explodi ele. Que da hora, mano, esse tapetezão. Que da hora, mano. Olha lá, vai tirando a vida dele, galera. Tá? Ele ainda tá com muita vida, mano. Isso tá me preocupando porque eu não sei se eu tô longe ou se eu só tô perto da basezinha lá. Eu tô com medo de a gente tá perto já. Vai, caraca, mano. Esse bicho não morre. Beleza, ele tá vindo por onde? Tá vindo por aqui? Beleza. Vou botar um tapete aqui. Vai. Não vai virar, né? Não vai virar, né? Vai pegar o tapete, né? Pega o tapete, velho. Pegou. Pegou o tapete. Pegou mais um. Ai, deixa eu abrir aqui. Ai, galera, ele tá muito perto, mano. Nossa, ele tá com muita vida, velho. Ai, ele ainda tá com muita vida, galera. Ferrou, mano. Ele vai passar por aqui. Vai. Ele vai passar pelo tapete de novo. Explode. Explode, bichão. Beleza, mano. Lembrando que a gente gastou dois bagulhos daqui, galera. Dois. Vai. Caraca, mano. Ele tá vindo muito, velho. Eu acho que esse bagulho aqui não tira a vida dele. Só atrasa ele. Eu teria que achar mais baú, mano. Agora ferrou, velho. Onde eu vou achar mais baú? Vai. Explode. 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 Vai. Explode ele. Beleza. Beleza. Explode ele. Beleza. Tem mais um tapete aqui, galera. Beleza. Coloquei aqui na frente. Ele vai explodir agora que ele vai pisar. Beleza. Explodiu. Funcionou. Agora azedou. Não tem mais tapete. Só tem essas barrinhas de ferro aqui. Ele tá com pouca vida. Mas não sei se vai segurar não, velho. Vamos botar um monte aqui, ó. Vai. Pior que eu precisaria de um bombardeio agora. Bombardeio é ele aí. Vai, vai, vai. Vai. Ai, galera. Errou, mano. Ele tá vindo. Ah, tem uns caras atirando. Olha os caras atirando. Chegaram de vãzinho agora. Olha lá, olha lá, olha lá. Beleza. Eu só preciso segurar. Eles estão atirando. O pessoal da monarca. Vai, 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 vai. Ah, se bem que nesse universo do Shingo Zila acho que não tem monarca. Conseguimos? Vai, tampa ele, tampa ele. Vai, galera. Vai, galera. Falta pouco. Aê, conseguimos? Galera, eu acho que a gente conseguiu no último minuto, mano. Fase de defesa 2 concluída, velho. Caraca, mano. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Mano do céu. Tô suando, velho. Porque foi realmente difícil. Tá, agora ele tá indo embora. Tipo, era pra ele vir aí. Nessa reta aí. Mas o bicho virou, velho. Olha quantos muros de defesa tinha nessa reta aí. Tinha vários, mas ele virou. Aí ele tinha que vir daí. Que nem o outro. Olha quantos muros ele ia passar, galera. Mas não. Pelo amor de Deus. Foi complicado, hein. Ainda bem que a gente pegou bastante recurso. Bastante daquelas barrinhas de ferro. Porque senão a gente não ia conseguir passar essa missão aí, não, velho. Pelo amor de Deus. Tá, agora ele tá indo embora. Provavelmente agora ele vai voltar ainda mais forte. A gente provavelmente vai ter que pegar mais recursos ainda. Pra meio que proteger na próxima fase, né. Ó, tá vendo aqui? Vai ter o cara aqui. Você lidou muito bem. Grande entidade novamente. Nós continuamos a estudá-las. Beleza. Basicamente ele tá dizendo aqui que vai voltar, né. Provavelmente. Tá. Agora a gente vai ter mais coisa pra colocar, mano. Ó, tem uma galerinha aqui em cima pra se proteger, né. Pros caras que a gente viu atirando. Só que a gente vai ter que pegar mais baú. Então, como a gente pegou todos os baús lá de cima. Eu acho que agora só vai ter os baús nos telhados dos prédios. Meu Deus do céu, mano. Caraca, mano. Vai ser complicado, galera. O que a gente vai ter que ficar procurando nos telhadão. Ó a galera andando ali embaixo. A gente vai ter que ficar procurando nos telhados pra ver se a gente encontra os baús com itens. Tá, eu vou tentar pegar o máximo de itens que eu conseguir. Pra gente proteger pra próxima... Pra próxima wave. Família, consegui pegar bastante itens. Então, agora vou iniciar aqui a próxima wave. Tudo preparado? Ok. Entendido. Beleza, galera. Agora vai começar tudo. Cadê? De onde ele vai vir? Olha só o Shinguazila, família. Ele tá vindo mais poderoso. Essa é a terceira forma. Se eu não me engano. Tem os nomes, né. Kamata Khan. Kamata não sei o que. Shinagawa Khan. Só que eu não vou lembrar agora, né. Eu lembrei quando eu gravei o vídeo aqui no canal mostrando a história dele toda e tudo mais. Com roteiro. Mas agora, assim, em cima da hora, eu confesso que eu não vou lembrar. Mas é o Shinguazila na terceira forma. Se eu não me engano, esse aí já tem um raiozão bolado, família. Tipo, ele não é a última forma, né. Que a última forma é um alienzão. Aí tem a penúltima, que é um com todo roxo, assim, nas costas. Que é lindo demais. Mas essa versão aí também é muito assustadora, velho. Ele tem uma carinha que vai aprontar. Uma carinha de mal. Os dentinhos afiados ali, ó. Ó. Ele vai igualzinho os dentinhos afiados, assim, ó. Nhanhanhanhanhanha. Dóis de pamoticar. Beleza, galera. Começamos aqui a nossa missão. Ah, ele tá vindo ali, ó. Ele tá vindo. Então a gente já pode começar a prender ele aqui. Vamos lá. Vamos colocar. Ó, eu comprei algumas coisas aqui que eu não sei como é que é. Temos aqui, além do dinamite, a gente tem um dinamite ambulante. Que é tipo um carrinho. Eu acho que vai tipo pra cima dele. Eu acho que é assim que funciona, né. E temos aí também um negócio aqui, galera. Muito legal. Que é dispositivo de invocação. Ah, é uma antena? Ah, que da... Olha, ele tá destruindo. Filha da mãe, mano. Ele tá com o reuzão. Ah, galera. Que legal isso aqui. Isso aqui basicamente eu acho que sai aqueles soldadinhos pra atirar. Bacana, hein. Gostei. Tá, beleza. Vamos colocar aqui os dinamite. A gente pode colocar uns tapetesão aqui que ele vai passar por aqui. E já vai ser tudo explodido, filho. Vai ver, ó. Já vai... Ah, ele tá me atacando. Ele se ataca também, galera. Tem que tomar cuidado com ele então, hein. Porque a vida vem ali, ó. Tem que tomar cuidado com ele. Beleza. Tá. Ele vai vir ali agora, ó. Toma. Vou prender ele aqui, filho. Ele vai ser explodido. Não vai passar, não. Não vai passar ninguém. Ó. Já põe aqui também. Mano, olha o tamanhozão dele, galera. Vamos colocar aqui uns dinamites ambulantes. Vamos tentar destruir ele logo. Antes que ele chegue perto do nosso bagulho lá. Eita, ó o pesão. Às vezes ele dá um chutão. Caraca, tem que tomar... Ó. Tem que tomar cuidado com esse chutão dele, ó. Dá dano. Tá, deixa eu colocar esse bagulho aqui, galera. Vamos ver. Vai. Carrega. Ah lá. Carreguei. Ah lá, galera. Vai ficar atirando nele. Que da hora, mano. A galera tá atirando nele. A galera tá atirando nele. Atira nele. Atira nele. Atira nele, soldados. Mete o chumbo grosso. Vou botar mais um aqui, galera. Colocar um aqui. Colocar um aqui. Ué, não carregou. Ah, carregou agora. Eu vou colocar um aqui. Colocar uns tapetes aqui, ó. Explosivo dele, ó. Pá, 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 pá. Explodiu tudo dele. Colocar umas grades, zona pra tampar. Caraca, tá segurando ele ali, galera. Meu Deus do céu, soldado. Vocês vão morrer, mas é pra uma boa causa. Vocês estão salvando a humanidade. Deixei todo o soldado lá, velho. Tadinho deles. Vai, caraca, mano. Galera. Vai. Explode esse bicho. Ah. Droga, tomei dano. Nossa senhora, velho. Tomei dois danos, velho. Toma cuidado. Caraca, velho. Beleza. Mais tapetizão. Vai. Explode esse bicho. Caraca, galera. Ele é muito forte, mano. Ah, eu vou morrer. Corre. Caraca, mano. Ele é muito forte esse bichão aí, velho. Galera. Eu acho que mesmo com os tapetes aqui, velho. Não vai ser o suficiente, mano. Mano, é muito forte esse bicho, velho. Tá, agora ele vai passar aqui pra uma zona que vai explodir tudo nele também. Quero nem saber, velho. Quero nem saber. Vai. Coloca aqui. Coloca outra aqui. Vai. Vai, galera. Ele tá chegando perto. Vocês precisam proteger. Vocês precisam proteger a base. Atira nele. Atira nele. Meu Deus, eu tô morrendo. Ai. Meu Deus, eu morri. Droga, mas ainda tá rolando lá. Galera, galera. Ai, quase que eu morri de novo. Mano do céu, ele tá vindo. Ai, ele tá vindo. Mano, ele é muito forte esse bicho, velho. Que bicho lazarento, mano. Não morre de jeito nenhum, galera. Mano do céu. Eu tô botando tapete pra caramba nele aqui. Mano, ele não morre, velho. Vai. Vai, explode ele. Meu Deus do céu, galera. Eu tenho 11 tapetes só. Mano, olha a explosão que eu tô fazendo aqui, velho. Pra onde ele anda, ele tá sendo explodido, velho. Vai, caraca. Mano, não vai dar, não, velho. Tem só 7 tapetes aqui, velho. É impossível, mano. Ele tá ainda muito perto ainda, olha lá. Mano, a vida dele não cai, galera. Mano, esse bicho aqui é imposs... Eu tô tentando proteger, hein. Tô tentando. Mas não dá. Ele é muito forte. Ele destruiu tudo. É, galera. Já era. Não deu, não. Não deu, não, mano. Eu usei muito item, velho. Ele não... Ele não morreu. Caraca, mano. Ainda tem um soldadinho ali que vai atirar nele ali, mas... Olha lá. Ainda tentou dar uma porradinha em mim ainda. Quase me matou. Matou quase, na verdade. Já era, velho. Acabou todos os meus itens, velho. Caraca, mano. Ele destruiu todos os... Mano, não matou ele, velho. Galera, realmente, esse Shingodzilla da última forma é muito poderoso. Não consegui enfrentá-lo, então acho que agora ele vai... Bater ali na construção e vai destruir. Mas, de qualquer forma, a gente tentou, né, família? Enfim, deixa o seu gostei e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse foi o filme. Basicamente, a gente jogou tudo, cara. Eu acho que depois que a gente matar ele também acabou a missão aqui, então... De qualquer forma, a gente chegou bem pertinho, mas não conseguimos. Então, eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijo. Não falei tchau. Não sai sem deixar o gostei, por favor. Ó, oitá. Vamos para o desão. Que da hora, mano. Não, não esquece. Na moral, deixa muito gosteis aí, porque esse vídeo aqui deu trabalho porque é um filme. Então, eu estou mó tempão gravando. Até minha avó vai embora. Minha voz está indo embora já. Então, gostei. Se inscreve. Eu vou indo nessa. Beijo. Não falei tchau. Fui. Valeu. Tchau.